O Serviço Municipal de Proteção Civil da Brava já elaborou o plano de contingência para a época das chuvas, isto segundo o responsável do Serviço, António Lopes, após uma concertação com o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, tendo já iniciado algumas intervenções no terreno para uma melhor preparação. Realmente, de noção na época de chuva, ano 2022, em relação a que o plano de contingência já está elaborado e já foi socializado de membros e organizações de proteção civil, onde é que cada um tem a sua responsabilidade de acordo com o que é que se elencado no plano e quando acontece qualquer acontecimento, cada entidade já sabe qual é que é a sua função e, num momento certo, notado de acordo com o nosso papel. Entretanto, António Lopes alerta a população para seguir sempre as recomendações que são feitas a nível nacional. Em relação a recomendações para a população e para organizações também, quis ler aquele plano e quis dar-se opinião ou se tem a acrescentar alguma coisa, não ser aberto a diálogo e também para a população que fica mais atento e levar em consideração recomendações que é exigido durante a época de chuva para entidades responsáveis e também para não fazer com que a época de chuva passe por um momento de cultivo e de recolha de o que é que esse tempo te permite e que nada de anormal que aconteça. E no que toca a extração de inertes, na época das chuvas, este responsável recomenda cuidados redobrados. A proteção civil já faz um levantamento exhaustivo de cada menina, onde é que a situação está tudo controlada. Não deixo a recomendação de que durante essa época de chuva o pessoal fique mais atento e quando se é no momento que chuva realmente, para cá vai para a mina, para cá faz aquela extração, para que os donos e proprietários, no sentido de quando eles fazem uma extração, depois daquele trabalho, para fazer sempre que ele limpeze a remoção de aqueles restos, para que cause mais problemas futuramente. Questionado sobre os maiores riscos na ilha durante a época das chuvas, António Lopes explica que o que se tem constatado são quedas das árvores, das pedras, obstrução de caminhos, problemas com algumas casas que podem correr o risco de desabar e algumas inundações. Mas garantiu que o Serviço Municipal da Proteção Civil tem vindo a atuar prontamente quando têm surgido algumas situações.